Oi, meu povo! E aí, como vocês estão? Eu sou a Andara Barbosa, sejam muito bem-vindos ao meu canal! Ops! Essa sou eu! No vídeo de hoje eu vou trazer vocês aqui pra realidade, né? Um pouquinho pra vocês se sentirem mais próximos e eu vou mostrar como é um dia aqui comigo, mais ou menos com os meus afazeres, minhas funções diárias Vocês me pediram esse tipo de vídeo lá no Instagram, então eu tô cumprindo e tô trazendo pra vocês Tá certo? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa os sininhos pra não perder nenhum vídeo E vamos embora! Hoje eu acordei às 7h30 na intenção de caminhar, né? Porque eu tô tentando aos poucos voltar à vida fitness, mas estava chovendo Então eu vou deixar pra fazer isso no final do dia, né? Não sei se vai dar muito certo, porque geralmente quando chegar no final do dia eu não tenho mais saco e paciente pra fazer absolutamente nada E se eu não fizer exercício de manhã, no final do dia eu tô morto e acabo tipo, ah, amanhã eu faço Mas já tomei café, ainda não tomei banho, nem lavei rosto, nem escovei os dentes, então tô aqui todo mundo é pra vocês E bato na cara de vocês E tô aqui já estudando, tô aqui, ó Porque ontem eu não assisti minha aula, deixei atrasar e não posso fazer isso porque eu prometi que esse semestre eu não ia deixar a aula atrasar Então tô descontando, né? A aula de ontem agora e a aula de hoje eu assisto depois dessa Então é isso, vamo lá Tô aberto, uma banho, a intimidade, né? Nem terminei de achar, não tô conseguindo focar, vim com uma banho e tudo mais, esse colar os dentes Quando eu fiz fora Eu tô aqui no estúdio, vesti um louquinho Eu ia vestir pijama embaixo, mas agora eu vou diferenciar, vou dar um short de jeans Mas eu sempre coloco pijama pra sair hidratante Assim E eu acho que eu vou gravar um vídeo pro YouTube que eu tenho planejado Que é com os produtos de make Que eu nunca uso Que fica tipo, sei lá, só guardando, sabe? Vou fazer uma maquiagem com esses produtos Tô um tanto quanto nervosa, né? Porque a maioria dos produtos eu não uso porque Quando eu comprei eu não gostei tanto Principalmente as balas Mas vamo ver se eu mudo de ideia Pronto, vou ficar assim com qualquer uma piarinha Os brinquinhos, esse cropped E só aparece isso no vídeo mesmo Vou ligar aqui a luz Cuidar do camarim A diferença E vou montar aqui E organizar o cenário Isso aqui é um dos meios que eu tenho separado Pra fazer outro vídeo Eu separo sempre pelas bolsinhas, sabe? As maquiagens que eu vou gravando os vídeos Que é pra me ajudar Vou botar esses piscéis em uma de 10 centavos Tudo bom Vou organizar tudo isso aqui Vou jogar fora esse papel Vou botar esse brinco aqui Faço um memórdia Vem pegar a câmera aqui na sala E olha isso A chuva Que tá Sério Dá muita preguiça Já chovou Dá vontade de só ficar na cama Gilberto tá bem dormindo Meu Deus Que dormindo agora Não dá pra vocês Mas o dever Vem me chava, gente Vou gravar sozinha Já que ele não tá Vou fechar a porta aqui Pra não fazer o mesmo barulho E vou alertar aqui a câmera O bom dessa câmera, gente É que o visual dela Dá pra eu me ver Aí é top Ó Tá vendo? Aqui eu consigo Me assistir Olha eu ali Eu vou regulando o ISO Pra não ficar tão estourado E eu vou ver se tem Poxa, tirei uma foto Vou ver se tem memória Porque se não tiver o apago Logar alguma coisa Consegui liberar um espacinho Que parece que tem 20 minutos pra gravar Acho que ainda não vai dar tempo Mas eu vou tentar iniciar com isso mesmo O que eu falo Mas vocês sabem, né? E aqui o cenáriozinho Aqui as maquiagens que eu vou usar Eu vou ligar Isso aqui, né? Pra dar um charmezinho O cenário Bom E vou fazer nação Vai ser difícil Eu sozinha gravar dois vídeos Ao mesmo tempo Mas eu vou deixar vocês Só pra vocês verem um pouquinho E como é tudo E vamos embora Olha eu já tava aqui com os produtos Eu já iniciei o vídeo Olha eu ali na camerazinha Então eu vou terminar de gravar o vídeo E depois eu apareço aqui pra vocês Saldo da gravação Finalizei agora Olha a zona que tá Tô com meu short todo melado aqui Minha blusa Toda melada Fiz uma maquiagem Olha como ficou Já dei o tutorial dela, né? Que prova que quando eu postar esse vídeo Ela já vai ter saído Tô morta Já são 12 horas Tô morrendo de calor Esse estúdio Sem a funcionária Sem oitador Sem nada Não te deu uma ligada Tô derretendo Olha quem acordou Quem tá aqui preparado Pra tirar as fotos Tirei minha maquiagem Tô cheia de espinha Meu povo Olha isso Cheia, cheia de espinha E agora a gente vai tirar a foto Dos calçados Que a gente tira Dos calçados também E é isso Meu povo, cansei A gente chegou a dar caminhada Agora O Gilberto ali Ele só fingiu Não comeu nada Mentira Ah, louco Tô morta Bicho chega do caminho Vou tomar um banho E Continuar as gravações Atualizações O Gilberto tá aqui Rapando a comida O Gilberto fez a janta Fez o estrogonofe A gente comeu Parroz e batata Já terminei E Agora a gente vai se organizar Que eu vou fazer uma maquiagem De Halloween nele E em mim E é isso Olha como a gente tá Terminamos a maquiagem Agora de Halloween Inclusive se vocês quiserem ver Ela vai tá no meu Instagram Provavelmente Quando eu soltar Esse vlog E São sei lá Que horas da noite Acho que 10, 11 horas Não sei Tô morta Não ficou perfeita a maquiagem Mas foi o que rolou É isso Acho que eu vou finalizar o vídeo Por aqui, né Não, na verdade Eu vou tomar banho Aí eu venho pra finalizar o vídeo Com vocês Certo? Na verdade Vou atrás dos vídeos artísticos É isso aqui, ó Meio que é artístico O Gilberto E o papadê E me baterá, viu? Olha isso Socorro Ai, meu povo Lavei minha cara Como tá A questão da minha pele Cheia de espinha Eu tô Louca Vou fazer umas compras De alguns produtinhos Pra pele oleosa Porque eu acho Que os produtos Que eu tô usando Tá ferrando minha pele Acho não Tenho certeza Porque olha isso E dá um trato Na minha alimentação também Mas Eu mudei a coisa Tipo Eu vou cacete, né? Mas enfim Eu agora Última tarefa do dia De verdade É o da check No que eu fiz Durante o dia Pra ver se bateu Com o meu planejamento E colocar Anotar as coisas Que eu quero fazer amanhã Então eu vou mostrar Um pouquinho pra vocês Como eu faço isso também Eu faço minhas anotações Nesses dois caderninhos Nesse pequenininho Eu anoto o grosso Tipo As ideias que eu vou tendo Ao longo do dia Ideias aleatórias Eu vou colocando aqui Ideia de conteúdo Depois que eu sinto Pra planejar Eu tiro as ideias Desse caderno E boto aqui É... Listando o dia Que eu vou fazer Ah, na segunda-feira Eu vou reproduzir Essa ideia aqui Vou fazer O vídeo baseado Nessa ideia Escreto Certinho Detalhado E faço roteiro E tudo mais Ah, esse aqui Foi hoje Quarta-feira 14h10 Eu coloquei pra gravar Ó como foi Eu coloquei pra gravar Me desralando 1h da tarde A gente gravou Foi 8, 7h da noite Não lembro Veja como as coisas são loucas Mas gravamos Gravar, gravou Porém Não foi de 1h da tarde E nem muito menos Postou O vídeo De 12h Então eu boto um x1 aqui A gente tirou foto descansada Como vocês viram Eu gravei a Mac Pro YouTube Quando eu compartilhei Com vocês também E O que não ficou, né No planejamento de hoje Foi postar o vídeo Então No planejamento de amanhã Eu vou colocar Postar o vídeo de meio-dia O vídeo de Halloween Então eu vou fazer O planejamento de amanhã A gente com vocês Aqui outros planejamentos Que eu faço também Tudo isso Aqui a resinha Da Blanca Vaz Eu anoto tudo Vai fazer aqui Ó, eu vou anotar Todo o meu planejamento De quinta Aí eu vou colocar Para postar os vídeos O de Halloween De meio-dia O vídeo Do YouTube Que eu tenho para postar Amanhã Que é de quinta-feira E sai vídeo no YouTube Vou postar Às 19h da noite E mais algumas coisinhas Que eu quero fazer Amanhã também, né Gravar mais uma make Um challenge Na verdade De Halloween também Porque eu só gravei Um make Halloween Dia 1 de outubro E não gravei mais E hoje já é 14h Então acho que Eu tô tipo com uns 3 vídeos atrasados Então eu vou ter que postar Alguns vídeos seguintes Porque o meu plano era postar Dois vídeos de Halloween Esse mês E eu não consegui Dois vídeos por semana No caso Não consegui Ó, porque tá gravado Anotações feitas Agora, né Fazer com que eu consiga Concluir tudo Amanhã, né? O Gilberto vai editar os vídeos E aí eu consigo postar E tudo mais Eu vou fazer a legendinha E solto o vídeo Tanto lá no Instagram Como aqui no YouTube Também Agora o Gilberto vai assistir Um episódio da série Que a gente tá assistindo O maior nome mesmo da série Gilberto The Umbrella Academy Nossa, o inglês dela É top a série A gente vai assistir Um episódio Eu mesmo só aguento um Gente, eu fico morta Eu durmo Gilberto não Passa a madrugada Inteira assistindo Eu não consigo E... Final do dia é isso Não tem muito o que fazer E é isso Espero que vocês tenham gostado De acompanhar o dia Vem cá Se despedindo o povo de Gilberto Aí ele conseguiu tirar nele também Ah, ele fica preto Mas é isso Beijo Deixa o like Se você gostou Comenta Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Ativa o sininho Pra sempre receber notificações de vídeo E é isso Até o próximo Tchau